Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Eu já falei que eu odeio minha cachorra? Eu já falei que eu odeio você? Meu Deus do céu, velho... Mano, 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 mano... Ela meteu a cabeça na porta para abrir, velho... Se a porta está fechada, é porque eu estou gravando! Não vem me assustar de você... Ah! Que ódio, que raiva do ódio, que ódio da raiva, mano... Puta que me pariu, viu, preta? Oh, lasqueira! Agora você espera aí, você já me assustou, agora você espera eu pegar os ETs! Eu falei para esperar! Falei para esperar, você pode esperar um pouco para subir na cama! Espera! Tá bom, tá bom, eu sou um dono legal pra caramba, né? Vai, sobe aí! Sobe aí na minha cama, fica aí e não me enche o saco, tá? Beleza? Maravilha! Oh, demoníaco! Eu não magoei, não! Ela ia ficar enchendo meu saco até eu pôr ela na cama, então não ia adiantar eu ficar aqui! Ai, ai! Você vê o nível de folga da cachorra, né, bicho? Ela arregaça a porta do seu quarto para entrar quando você fechou e claramente não quer que ninguém interrompa a sua gravação, né? E aí ela vem e fica latindo na sua orelha até você colocar ela na cama, rebolando a bunda na quina, velho! Isso é uma coisa de outro mundo, velho! Bom, tá lá! Como que eu peguei essas estrelas, você pergunta, depende do tempo que você termina essa fase! O tempo que sobrar, dependendo do tempo, você pega bastante estrela, então isso é legal! Agora o bicho pega! Agora o bicho pega, velho! Porque essa fase... Ah, não, não, não! Vai se lascar! Eu já vou morrer, não vou nem tentar, velho! Essa fase aqui... Essa fase era a fase que me dava mais game overs quando eu era criança, bicho! Vocês não fazem ideia, mano! A fase da garra... Eu tinha medo! Eu peguei um medo dessa desgraça, dessa garra, velho! E esse chefe é muito mais fácil na versão de Mega do que na versão de Super! Por quê? Porque aqui você pode simplesmente atirar a cordinha pra cima! Na versão de Super Nintendo, você tem que fazer isso aqui, ó! Você tem que pular, tá ligado? Você não dá pra você tacar a cordinha pra cima e tacar o alienígena! Então isso é bizarro, velho! Isso é bizarro! E essa cordinha aqui, ó! Ela sempre vem pra te dar uns hits safados, tá ligado? Aqui o objetivo é você ficar batendo na garra! Sempre que ela pega o bus, bate na garra! E a bicha vai surtar, ó! Onde diabo você já viu uma máquina de garra fazendo isso aqui, ó! A bicha surta! A bicha fica louca, velho! A bicha é do demônio, velho! Satanael tá... Meu Deus! Vira! Perdi o bus! É aqui, né? É aqui que eu vou travar hoje! É aqui que eu vou travar hoje! Na verdade, eu acho que eu fiz uma coisa errada! Eu acho que eu fiz uma coisa errada! Eu acho que se eu fizer isso vai ficar mais fácil eu ficar desse lado! Sem contar que a cordinha não vai me atacar, tá ligado? Essa demônia! A garra é uma coisa muito chata, velho! Pronto! Achei a posição certinha! A posição da Arábia, velho! Aqui a gente fica atacando uns ETzinhos só pelo roê, ó! Só pra tirar umas estrelas desse otário aqui, ó! Nossa senhora! O bicho vem doido, ó! O bicho vem doido, maluco! Finaliza! Nossa, você tá me tirando! Você tá me tirando, jogo! Não! Velho, não é possível, velho, que eu vou travar aqui, mano! Não é possível, velho! Então não dá pra ficar do outro lado também! Eu vou ter que ficar onde o jogo quer! Então tá bom, jogo! Tá bom! Beleza! Beleza, então! Ai, ai! Meu Deus! Esse demônio, velho! Meu Deus! Por que o Buzz não abaixa no meio desses ET, velho? Por que que eu... Como que o Cid faz isso com uma garra, velho? Ah, não! Oxe, tá louco, velho! Venha, chega aí, sua porra louca! Essa cordinha te dá dano também! Essa corda não tá na versão do Super Nintendo, então é uma coisa que deixa aquela versão um pouquinho mais fácil que essa! Mas o fato de você ter que pular pra atacar os alienígenas... Agora ela vem direto ao ponto! Agora ela não perde tempo, não, velho! Não, é a versão de Mega Drive, viu, ele! Boa, boa, boa! Caraca! Falta uma! Agora ele vai vir por baixo, o bicho! O bicho vai vir puto, velho! O bicho já vai vir puto, mano! Só mais um hit! Só mais um hit na garra! Só mais um hit, velho! Ah! Boa! Boa, boa! Ganhamos, ganhamos! Sua garra otária, escrota, lixo, idiota! Pronto! Meu Deus do céu! Essa garra aí é maldita demais, velho! Pelo menos eu tenho um continue! Vou guardar muito bem esse continue, porque eu já sei aonde que eu vou usar ele! Né? Ai, ai, ai! Cenas do filme! A garra e o Cid pegam o de Buzz! Então pra que que serviu esse boss pra nada? Tá, essa fase aqui é aonde o jogo começa a ficar maldito! Aqui é aonde o bicho pega, velho! Aqui é aonde não tem mais escapatória! Esse é o ponto aí, velho! Que não tem como! Não tem pra onde chorar, velho! Aqui o bagulho fica louco, velho! O jogo, ele esquece que é um jogo infantil, tá ligado? Literalmente! Eu surto com essas fases, mano! Essa aqui especialmente, que é tanta coisa! É tanta merda que não dá pra desviar! É só correr, velho! Só corre pra frente e reza! Não acabou, mano! Pelo menos eu acho que tem um point aqui que dá pra pegar vida infinita! Igual na outra fase, ó! Entendi! Mano, eu... Tá acontecendo o mesmo bug que aconteceu quando eu fui tentar zerar o Sonic sem morrer! Eu viro pro outro lado, o controle não vira! É um emulador, velho! É um emulador! Eu vou mandar esse emulador pros quinto dos infernos, eu juro, velho! Eu vou mandar esse emulador pros quinto dos infernos, não duvida de mim, mano! É, detalhe! Se você cai, você morre! Não tem porém! Não tem mas aqui! Se você cai, você morre, velho! Tá cheio de inimigos! Cheio de aranha aqui! Tem sim, Daniel! Todos os dias, meu! Tem todos os dias vídeos no canal, mano! Eu preciso de um checkpoint, eu não posso voltar pro começo de novo! Mas é óbvio que não é isso que vai... Nossa, peguei! Peguei! É o checkpoint do point da vida, beleza! Se eu conseguir pegar aquela vida agora, eu fico... Igualado! Uh! Uh! Agora a gente faz o seguinte! Agora a gente tenta passar! Não vou morrer, não! Porque... Preciso tentar ser o melhor! Serei o melhor dos treinadores! O jogo não gosta de Pokémon! Ah, velho! Vai se lascar essas... Ah! Morre, então, com uma facada na cabeça! Vai se lascar também! Obrigado, Itigo, pelas coquinhas! E valeu aí também, William! Tamo junto! É nóis! O, 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 Uji! O, Uji! 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 Obrigado, Uji! Uji! É sério isso, velho? Você tá de sacanagem com a minha cara, jogo! Ah, vai se catar também! Morre pra esse Yoyo do demônio logo! Ah, esse jogo começou a ficar frustrante, mano! E é que chega nesse point, ó! Vem esse escorpião do satanás aqui, mano! Aí vem a aranha escondida, tá ligado? Aí você morre! Ah, é uma delícia! Pronto, chegamos no final da fase! Pelo menos isso! Se eu chegar na próxima, tá valendo! Cena do filme! Sua testa tá pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Aí você tem que correr pra... Pra meter a cara no... Na cerveja, velho! Mentira, não é uma cerveja não, gente! Mas... Dá pra ser também! É um cereal, velho! É um cereal radical! Aqui eu tenho que ir com muita calma, porque, né? Já viu! Já viu esse jogo aqui? Ele tá de troll hoje! Hum... Ah, não! Jogo! Você tacar isso na minha cabeça é sacanagem, velho! É muita sacanagem, velho! Quer ver que eu vou tomar hit? É, quase tomei hit! Isso que dá pra querer pular na hora errada! Ai, Jesus! Eu tô passando muito mais raiva do que eu normalmente passo aqui! Isso tá estranho! Vambora! Ah, vai se catar! Se eu tivesse passado direto, mano, eu teria passado! Mas provavelmente eu teria morrido pra outra coisa e ficado mais puto! Então, né? Foi bom eu ter voltado... Aí, ó! Teria morrido pra esse ioiô! Ou pra isso! Ou pra isso! Ou pra isso! Pronto, passamos! Meu Jesus! Nunca mais quero jogar isso na minha vida! Bom, agora a gente continua aqui no quarto do Cid, só que agora é Battle of the Mutant Toys. A música dessa fase... Eu acho que é a música que eu mais gosto no jogo. Vou até ficar quietinho pra vocês ouvirem aqui, porque a música é épica, mano. Valeu aí, Daniel! Obrigado pelas coquinhas, mano! Olha essa música, velho! Essa música aqui, velho! Puta merda! Dá pra fritar com isso aqui, velho! Satanás! Eu vou fritar de raiva desse jogo! Calma! Tem um checkpoint por aqui que eu tô ligado. Cadê o checkpoint que tinha por aqui? Que eu lembro que tinha um checkpoint por aqui. Ah, o checkpoint tá lá, velho! Partiu voltar pro começo da fase? Partiu, vambora! Ai, Júlio, pode me mandar pro começo, não tem problema não. Ô, cosseta! O que será que dá pra chegar do outro lado? Ah, imagina essa parte. Se já é chato aqui, imagina no Super Nintendo como é. Valeu, Daniel! Essa música é épica demais, velho! É a música da treta, viado! É a música da treta das aranhas! Ah, meu Deus do céu! Isso, taca na minha... Ah, adoro fazer isso! Eu quero fazer de novo! Adorei, velho! Vou fazer de novo! Vou fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo! E de novo! E de novo! E a aranha vai matar agora porque eu conheço a minha vida! Ai! Não matou. Nossa, que milagre divino, velho! Calma! É, se não vai ser a aranha, vai ser isso aqui, né? Uh! Peguei o checkpoint! Menos mal! Esse checkpoint aqui é essencial, porque se eu morrer eu volto aqui, pelo menos. Não volto lá no começo e não corro o risco de falecer, velho! Olha isso, velho! Olha esse pandemônio de coisa, velho! Tá, agora tem chegado nessas outras caixas do outro lado. Uh! Dois e uma cordada só! Nunca fiz isso! Ô, Robotnik, eu já... Eu respondi você lá, mano! Ele teve problema com o e-mail dele, mas já voltou, mano! Não precisa spamar, não, velho! Relaxa! Calma! Aqui eu tenho que subir com... Quer ver que eu vou morrer aqui, ó? É exatamente aqui que eu vou morrer! Tô prevendo isso! Tô prevendo! Tô prevendo que o Yo-Yo de la Muerte vai me matar! Vai fazer jus ao nome, quer ver, ó? Quem tem Yo-Yo assim? Quem é o demônio que tem Yo-Yo assim no quarto, velho? No teto ainda por cima, velho? Quer morrer? Morre, velho! Mas pra lá, longe de mim! Eu não acredito que eu morri do lado de um checkpoint! Eu literalmente morri do lado de um checkpoint! A gente morreu do lado de um checkpoint! Eu não queria que isso acontecesse! Ai, mano! Vai se catar, velho! Oh! Eu dei essas bolas de fogo! Mano, essas bolas de fogo são as piores coisas da face da humanidade! Tá, não vou morrer, gente! Não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer! Tenho só uma vida! Aliás, duas, né? Porque eu tenho a zero vida também! Mas ainda tenho um continue! E eu vou precisar do continue na próxima fase! Vocês podem ter certeza absoluta! Vocês podem ter certeza absoluta que a próxima fase vai exigir um continue, sim! Agora eu não sei se eu tento pegar o checkpoint! Ai, filha da puta! Não, eu vou direto, eu vou direto! Eu não vou nem arriscar o checkpoint! Porque aqui já dá pra terminar a fase e o final dela é muito legal! Olha o buzz aqui, ó! Olha o buzzinho! Olha o bicho bonito, tá ligado? Olha a carinha dele, só mexendo no laser aqui, ó! Eu sempre gostei desse buzz, porque lá de baixo dá pra você ver ele! Aí eu falava, nossa! Como que eu chego no buzz, tá ligado? Aí você chega nele, ó! Golpe de Karatê! Altamente treinado aqui, ó! Trouxa! Toma! 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 Aqui você só foge! Não para nenhum segundo, porque senão o bicho atrás de você vai te pegar! O Babyface! Que é o meu brinquedo do Seed favorito! Eu adoro o Babyface, velho! Que é a cabeça de boneca lá na aranha, tá ligado? Você tá atrás da gente aqui, ó! Ok? Quanto mais você bate, mais lento você fica! Então tenta bater o menos possível! Quer ver que ele sempre me pega no final, velho! Ah, não pegou dessa vez! Nossa, 10 estrelas aqui! Que merda, hein! Bom, agora a gente chegou oficialmente na fase mais difícil do jogo, que eu considero a última fase do demônio. É, Roller Bob. Essa fase aqui... Vocês não estão ligados. Essa é a fase mais difícil do jogo. E se vocês nunca viram ela, vocês não sabem do que eu tô falando, velho. Vocês não sabem o pandemônio que é essa casa desse moleque escroto, velho. Isso aqui é o pandemônio, velho! Mas eu vou tentar passar. Sem usar... Muito da minha sanidade mental. Porque isso já vai pro saco daqui a pouquinho. O resto da minha sanidade mental já vai pro saco nessa fase. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Opa, opa, opa. Opa, isso é bom. Isso é interessante. Ainda bem que tem checkpoint nessa fase, senão era impossível. Aqui, ó. Pera aí. Gente, agora eu não posso olhar o chat mesmo. Porque essa fase aqui é full concentration. Um viado. Olha o tanto de bomba! Oh, guys! Eita, porra. Ah! Eu nem vi o bagulho, velho. O atalho se lascar, velho. Calma aí. Aqui não tem como brincar em serviço, não, velho. Ah, vai se lascar essa lata, velho. Ou lata de dolly do caraca. Calma. Calma que aqui vai vir uma lata. Vai vir outra lata! E outro foguete! Eita, peste! Ah! Não adianta mais checkpoint. Se eu morrer, eu vou... Não adianta mais. Eu não tenho mais vida. Se eu morrer, eu volto pro começo da fase. No! Meu Deus! Que pandemônio! Quem que tá atacando essas bombas? Quem é o filho da polícia? Pronto, zeramos. Zeramos. Meu Deus! Koshiro, obrigado pelas coquinhas. Agora eu posso ver o chá de novo. Meu Deus do céu. Fase mais difícil de todo jogo. Deitoina. Essa fase é uma maravilha, é uma delícia. E é a fase que não tem na versão do Super Nintendo. E é outro motivo por esse jogo ser melhor. Tem uma fase extra. A gente tá com zero vida, gente. Vocês têm noção do que é isso? E eu sei que eu vou morrer na última fase. Mas pelo menos a gente tem um continue. Então pra mim já tá ótimo. A última fase é bem treta de não morrer também. Mas não é uma fase difícil, pra assim dizer. Aqui, ó. Corridinha 3D, maluco. Ó, é deitona, tá ligado? Tá ligado? E a musiquinha dela é muito legal. Que é a cena do filme lá que o Woody tá no carrinho, tá ligado? Se bem que não tem uma cena que só tá o Woody no carrinho, né? Na verdade tava o Buzz no carrinho e depois o Woody o Buzz. Mas, enfim. Essa cena é muito legal, véi. Depois tem mais uma fase do carrinho e por último, a última fase do jogo. Aí fechou. Eu falei pra vocês que esse jogo não era fácil, não. Vocês viram essa última fase? Era o Podemônio, véi. Era o inferno na terra dos brinquedos. Nossa, perdi outra bateria. Quer ver como... Mano, se eu morrer aqui, véi. Não, não vou morrer porque... Peguei a bateria. Calma. Aqui eu vou manter a calma. Eu não vou morrer nessa fase, não. Pelo amor de Deus, Woody. Não bate assim! Ai, perdi a bateria. Fudeu. Deixa eu ver isso. Pronto, passando. Só chegar nessas casas. É engraçado que o Woody é do tamanho da rua, né? As casas é muito pequenas, véi. Ai, ai. Bora. Daí a gente resgata o bus. Na teoria, né? Live my fire. Aqui, ó. Mesmo esquema da fase lá da mesa, tá ligado? Que a gente tinha que derrubar o bus. Só que agora a gente tá com o bus aqui. Isso aqui, ó. A gente tem que pegar as baterias na rua e tem que ir atrás do caminhão, viado. Que bagulho. É louco. Tem uma rota certa pra isso, mas eu sempre esqueço a rota. Segue as estrelas. Só faz isso. Segue as estrelas. Tenta não deixar nenhuma bateria de lado. Se você perder uma, por acaso, tenta correr pra próxima e... Não bate nos carros desse jeito, porque puta merda. Calma. Calma, seu satanás! Calma, seu satanás! Beleza. Acho que eu passei, hein? Peguei essa bateria só por garantia. Mas eu acho que o final já é aqui, hein? Passamos. Fácil, fácil! Agora, na última fase... A gente vai morrer. A gente vai morrer porque não é uma fase fácil, não. Não é uma fase fácil, não. Não é uma fase fácil. Mas é a última. Então, vamos lá. Rocket Man. É isso aí! O caminhão está à vista! E o carro da mãe do Andy está bem na frente dele. Chega no carro e vocês não serão mais brinquedos perdidos. Boa sorte. Então, vamos. Aqui a gente não pode nem tomar um hit. Sério, jogo? Vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. Aqui, ó. Segue as estrelas. Só isso que eu te falo. Segue as estrelas e não bate em nada. Até porque a gente não pode. Zero vidas e um hit. Será que a gente imita? Será que a gente imita hoje? Não sei se a gente imita não, mas tudo bem. Se não imitar, a gente chegou até aqui. Não deu game over no Roller Bob lá, na fase do Pandemone. Então, eu já estou feliz. Deixa eu focar porque é uma fase rápida também, velho. Detalhe, se morrer aqui, lascou. Porque as estrelas não voltam, tá? E as estrelas normalmente te guiam. Então, isso é bem útil. Não acredito que a gente passou. Passamos de primeira, velho. A gente passou de primeira. Sem game over. Um hit. Zero vidas. Eu quero ouvir um amém. Eu quero ouvir um amém. Não vai dar nem pra bater a cabeça do Woody no asfalto, nem no carro, mas tudo bem. Não se assusta, que você não vai morrer aqui. É só ficar aqui de boa. Subiu. Com cuidado com o carro. Normalmente, eu sempre costumo bater a cabeça do Woody ali no capô do carro, mas eu não vou brincar agora, porque... Zeramos. Último hit. Última vida. Um continue. GG. Me tamo. Amém. Amém. Nossa senhora. Sensacional, hein? Esse é um jogo difícil, hein? Vou falar pra vocês. Esse não é um jogo fácil não, mano. Foi uma honra ter jogado ele novamente, porque Toy Story... Toy Story, velho. O meu histórico com Toy Story é uma coisa que você não tem como comparar, tá ligado? É uma coisa de outro mundo, velho. Inclusive, Toy Story 2, do PS1, também vai aparecer aqui logo menos, viu? Você completou Toy Story. Esperamos que você tenha gostado. Obrigado por jogar. E aí tem uns créditos super legais, que também não tem na versão de Super Nintendo. Olha que surpresa, né? Não tem esses créditos que aparecem um por um. É simplesmente uma tela preta, com os nomes aparecendo, sem música. Aqui não. Aqui o bagulho já é mais louco. Uf! GG, mano. Ai, minhas costas tão até coçando aqui. É muito legal ver os personagenzinhos passando. Cara, esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, tá ligado? Esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida. Então, é... Pra mim, é... Sempre vai ser um clássico, mano. Eu sempre vou jogar ele, eventualmente. A cobrinha. Snake. Essa cobrinha só parece uma fase, né? Tadinho. É ressecar. Nossa, é verdade. Olha aquela fase do tapete da ladinha. É verdade, né? A última fase parecia a fase do tapete da ladinha. Senhor Cabeça de Batata. Vulgo Ratinho, porque ele é a cara do ratinho. Não sei se só alguém já reparou nisso, mas só eu reparo. Ele é a cara do ratinho, né? Tá beleza? O alienzinho. Claro, Daniel. Fica à vontade, meu querido. O Scud, que eu falava que era o Branco, que é o meu cachorro, que infelizmente já faleceu há dois anos atrás, mas... Ele é igualzinho, o Branco. O Scud, que é o cachorro do Cid. Aí tem o maldito do Roller Bob. As Pernas. Que tem uma piada muito adulta contra essa personagem, porque... Ela é uma hooker. Ela é um gancho com pernas. Ela é uma hooker. Hooker é prostituta nos Estados Unidos. Obviamente, eles não chamam ela de hooker, mas... O gancho é pra... Enfim, é o trocadilho esse. Baby Face aí. Olha que coisa mais linda. Eu adoro o modelo desse personagem. Eu adoro o Baby Face. Eu tenho um fascínio muito grande por ele. Obrigado aí pela coquinha Malsama. Tamo junto. O Buzz Lightyear, obviamente. Só chegando. Like a boss, tá ligado? Like a boss? Like a boss no rolê? Nightmare Buzz. O que dá pesadelo pra gente também, né? Bizzarrão, velho. Inclusive, outro detalhe. Toy Story.ez foi inspirado nesse jogo aí. Nesses sprites. Nas fases, em tudo. Toy Story.ez é inspirado nesse jogo do Toy Story. Durmam com essa informação. Provavelmente a galera deve ter percebido, né? Mas enfim. Deixar pra falar isso como um último bônus aqui. Vinícius, muito obrigado aí pela coquinha, mano. Tamo junto, velho. Traveler's Tales, empresa maravilhosa. John Burton, inclusive, que é o dono. Ele fez o... Ele fez um canal no YouTube, né? Ele tem um canal no YouTube chamado Game Hut. Que ele fala sobre vários jogos que ele já trabalhou. Porque, né? Ele era da Traveler's Tales. Que fez vários jogos. Crash to Insanity é outro deles, inclusive. E ele fala sobre vários segredos. Inclusive, eu recomendo esse canal. Game Hut. Procurem. É muito bom. É muito bom. Ah, droga. A música voltou a lupar. Bom. Isso foi simplesmente maravilhoso. Já vi a série animada do Buzz? Então, Lucas. Eu já vi o piloto, né? Que é o filme. Buzz Lightyear no Comando Estelar. Eu adoro aquele filme. Adoro aquele filme demais, velho. Mas a série eu nunca cheguei a assistir. Mas o filme é muito bom, velho. É muito bom. Um dos filmes que eu mais assisti na minha infância também. No VHS, velho. É sensacional. Que bom, Vamir. Fico feliz. Também gostei de ter zerado esses jogos aqui. Foi muito bom. Foi muito legal mesmo. Dois clássicos aí zerados numa live só, velho. Fantástico. Com a ladinha e tua história, mano. Você quer mais o quê pra começar o dia bem, velho? Meu Deus. E aí, tá lá. Voltamos para a tela de título. A última coisa que eu tenho que fazer nessa tela de título é ver o sorrisinho do Woody de novo pra vocês repararem como o sorriso dele é invertido. Porque a imagem original, ele tá com cara de bravo. Eu acho que eles ficaram meio... Ah, eu acho que é meio estranho colocar isso aqui na tela de título. Inverter o sorriso dele. Ficou muito estranho. Parece que ele chupou um limão. Tá ligado? É muito bizarro, velho. É muito bizarro. Olha, se lê. Olha isso, velho. Olha esse sorriso de quem chupou um limão, velho. Esse jogo é fantástico. Ponto final, velho.